O meu forró é assim, vem swingando pra mim E caia nesse salão, isso é forró beiradão E vem dançando, rebolando, se espregando até o chão É o forró do momento, isso é forró beiradão Vem levantar a poeira do chão Vem cá dançar o meu forró beiradão Vem levantar a poeira do chão Vem cá dançar o meu forró beiradão Vem dançar o meu beiradão É o swing diferente do Amazon O meu forró é assim, vem swingando pra mim E caia nesse salão, isso é forró beiradão E caia nesse salão, isso é forró beiradão E vem dançando, rebolando, se espregando até o chão Vem dançando, rebolando, se espregando até o chão E vem dançando, rebolando, se espregando até o chão É o forró do momento, isso é forró beiradão Vem levantar a poeira do chão Vem cá dançar o meu forró beiradão Vem levantar a poeira do chão Vem levantar a poeira do chão Vem levantar a poeira do chão Rapidinho pro papai, tô querendo muito mais Quando eu embrassei ela virou e pediu mais E sinalosamente tá causando mais, ela é demais Nitroglicerina, ela é pura adrenalina Preparar, preparar E quando eu embrassei ela virou e pediu mais E sinalosamente tá causando mais, ela é demais Nitroglicerina, ela é pura adrenalina Preparar, preparar Oh, 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 agora vim de cá, vim descendo que é a lei Oh, 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 senta devagar e repete outra vez Oh, 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 rapidinho pro papai, tô querendo muito mais Oh, 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 agora vim de cá, vim descendo que é a lei Oh, 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 senta devagar e repete outra vez Oh, 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 rapidinho pro papai, tô querendo muito mais É o suíno indiferente do Amazonas O nome dele é Antônio do Amazonas Ou o moral Oi, olha o Amazonas Ciroc, xandondom, xiroc, xandondom Ciroc pro banzeiro começar Ciroc, xandondom, xiroc, xandondom Ciroc pro banzeiro começar Meu gravo é tum, 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 meu gravo é tum, tum, tum Aqui tá bom, agora começou Meu gravo é tum, 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 meu gravo é tum, tum, tum Aqui tá bom, agora começou O meu banzeiro, chape, chape, te pega Pra frente e pra trás Meu beira tão balançadão É muito som É sim Bora daí, mesquita O nome dele é Bruno Grande O meu banzeiro, chape, chape, te pega Pra frente e pra trás Meu beira tão balançadão É muito som É sim Ciroc, xandondom, xiroc, xandondom Ciroc pro banzeiro começar Ciroc, xandondom, xiroc, xandondom Ciroc pro banzeiro começar Meu gravo é tum, 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 meu gravo é tum, tum, tum Aqui tá bom, agora começou Meu gravo é tum, 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 meu gravo é tum, tum, tum Aqui tá bom, agora começou Sai da frente que lá vai nó de novo Banda Amazonas a original de Monegapuru Não fique aí parado, caia nesse forrozão Forró quando é do bom, balanço beiradão Não fique aí parado, não se canse de dançar Arraste o pé no chão, faça a boa e não levanta Olha o sucesso aí, meu povo E essa é mais uma Composição de Manuel da Paixão Pra tocar no seu beiradão E hoje tem forró lá no interior Já confundei as amigas Vamos tocar o terror O povo é animado E tudo é de primeira Quando toca o forró O povo cai na bagaceira Comprei uma beca Meu sapato é do tom E o solado é de primeira Pro negócio ficar bom Trabalhei o mês inteiro Arrumei um bom dinheiro Comprei tudo que eu queria E caí na bagaceira Dei um trato no meu cabelo A paz que se me arrapetar No forró eu vou chegar Seja com a loira ou com a morena Hoje vai valer a pena Pois o bicho vai pegar Não fique aí parado, caia nesse forrozão Forró quando é do bom, balanço beiradão Não fique aí parado, não se canse de dançar Arraste o pé no sol Faça a poeira, levanta É sucesso! Estourou, menino! Alô, manda o da paixão! Vamos embora! E hoje tem forró Lá no inteiro E hoje já convidei as amigas Quando toca o terror O povo é animado E tudo é de primeira Quando toca o forró O povo cai na bagaceira Comprei uma beca Meu sapato é do tom E o solado é de primeira Pro negócio ficar bom Trabalhei o mês inteiro Arrumei um bom dinheiro Comprei tudo o que eu queria E caí na bagaceira Dei um prato no meu cabelo A praça e se me arrabedar No forró eu vou chegar Seja com a loira ou com a morena Hoje vai valer a pena Pois o bicho vai pegar Não fique aí parado, caia nesse forrozão Forró quando é do bom Balança o beiradão Não fique aí parado Não se canse de dançar Arraste o pé no chão Faça a poeira, levanta Não fique aí parado, caia nesse forrozão Forró quando é do bom Balança o beiradão Não fique aí parado Não se canse de dançar Arraste o pé no chão Faça a poeira, levanta Eu já falei meu povo Essa aqui é sucesso Vai estourar Explodiu no beiradão Olha o swing aí meu povo É mais uma que é pra estourar no beiradão Banda Amazonas de Manacapuru É festa no interior É muita bagaceira A noite inteira Vamos dançar Venha curtir meu som E tomar uma gelada Na madrugada Vem que vem É festa no interior É muita bagaceira A noite inteira Vamos dançar Venha curtir meu som E tomar uma gelada Na madrugada São Pedro manda chuva Pra nós se molhar E nem que o chão Vire e lame Meu sapato descolar Eu não paro não Isso aqui é curtição Eu, eu, não paro não E eu danço com o pé no chão Olha que eu Não paro não Mas vem curtir o meu porrozão Eu, eu, eu Não paro não E eu danço com o pé no chão No beiradão É desse jeito Desse clima Bem gostoso Manuel da paixão A gente vai bailando No beiradão É show É festa no interior É muita bagaceira A noite inteira Vamos dançar Venha curtir meu som E tomar uma gelada Na madrugada Vem, vem É festa no interior É muita bagaceira A noite inteira Vamos dançar Venha curtir meu som E tomar uma gelada Na madrugada São Pedro manda chuva Pra nós se molhar Nem que o chão Vire e lame O meu sapato Descola Eu, eu, não paro não Isso aqui é curtição Eu, eu, não paro não Mas eu danço com o pó rosão Olha que eu Não paro não E vem curtir o meu pó rosão Eu, não paro não Eu vou dançando com o paixão No beiradão Eita menino É mais uma dele, viu? O compositor dos beiradões Manuel da paixão Pra tocar no seu coração É show E olha aí, ó Essa daqui, ó É pro seu ex que tem saudade de você, hein? Você vai cantar assim, ó Vem com nós, vem com nós Simão! E hoje eu acordei Pensando em você Lembrando dos momentos Que eu tive com você Bateu a saudade E a dor no coração Eu vou é tomar uma Pra curar a solidão Então eu fui pro bar Afogar a solidão Eu vi o meu ex Assinando com a mão Toma uma, toma duas Quatro, cinco, seis Ele chegou no meu ouvido E falou de uma vez Quero fazer Com você Um love, love Uma noite inteira de prazer Quero fazer Com você Você tem pegada Faz direito Não dá pra esquecer Olha aí, ó A pegada da Bruninha Não dá pra esquecer Vem com o Manuel da paixão E bata Amazonas Diretamente em Maracapuru Bora, Bruno Grana Arreta aí, vai! E hoje eu acordei Pensando em você Lembrando dos momentos Que eu estive com você Bateu a saudade A dor no coração Eu vou é tomar uma Pra curar a solidão Então eu fui pro bar Afogar a solidão Eu vi o meu ex Assinando com a mão Toma uma, toma duas Quatro, cinco, seis Ele chegou no meu ouvido E fala de uma vez Quero fazer Com você E um love, love Uma noite inteira de prazer Quero fazer Com você Você tem pegada Faz direito Não dá pra esquecer Quero fazer Com você E um love, love Uma noite inteira de prazer Quero fazer Com você Que a Bruna tem pegada Faz direito Não dá pra esquecer É mais uma aí, ó Pra você tocar No seu beira de honra Vem com nós, vem com nós Banda Amazona O nome dele é Bruno Graham Vem com teu corpo Molhado, suado Da cor do pecado Dança junto ao meu Esse teu jeito louco De menina Que me fascina Não sei, vai entender Vem com teu corpo Molhado, suado Da cor do pecado Dança junto ao meu Esse teu jeito louco De menina Que me fascina Não sei, vai entender Vem com a noite nossa Não tem hora Prepara Agora que eu vou te ensinar É só balançar o seu corpinho De um lado pro outro Pra lá e pra cá Levante a mão E tira o pé do chão E essa noite vai ficar no coração Levante a mão E tira o pé do chão Eu vou te ensinar A dançar o beiradão É o swing diferente do Amazona É de Manacapuru Vem com teu corpo Molhado, suado Da cor do pecado Dança junto ao meu Esse teu jeito louco De menina Que me fascina Não sei, vai entender Vem com teu corpo Molhado, suado Da cor do pecado Dança junto ao meu Esse teu jeito louco De menina Que me fascina Não sei, vai entender Vem com a noite nossa Não tem hora Prepara Agora que eu vou te ensinar É só balançar o seu corpinho De um lado pro outro Pra lá e pra cá Levante a mão E tira o pé do chão E essa noite vai ficar no coração Levante a mão E tira o pé do chão Eu vou te ensinar A dançar o beiradão Levante a mão E tira o pé do chão E essa noite vai ficar no coração Levante a mão E tira o pé do chão Eu vou te ensinar A dançar o beiradão E tira o pé do chão Ao vivo Escorro E o suor do meio-dia Assobindo a melodia E eu tento saciar Com o gole da capaça Passa sempre, mas não passa E o jejum Jejuar O sol Esquenta a minha cabeça Vixe Maria Não me esqueça Também diz que dá Com seus beijos Minha vida E o seu beijo Da comida Que sobrou do jantar João Acabou-se a farinha O querosim O querosim O querosim da cozinha Do feijão O guijo é Deus E pai Traz um vestido De chita De chita Eu quero Eu quero Que sobrou do jantar Que sobrou do jantar Que sobrou do jantar E pai Traz um vestido De chita Eu quero Ficar Bonita Bonita Que nem uma Deus E nos teclados Maestro Antônio do Amazonas Tocando Pra você gostir Se apaixonar Uh! Eu não me sinto derrotado Por você ter me deixado Sem amor na solidão Você não presta Cão sem tonto Seu amor é vagabundo Sem você é bom demais O teu sorriso é falsidade Teu olhar só tem maldade Só agora percebi A gente vive aprendendo E na vida conhecendo Gente ruim que tem você Eu posso viver sem você Eu posso viver sem você Nem que você venha coberta de ouro Eu não vou querer Eu posso viver sem você Eu posso viver sem você Nem que você venha coberta de ouro Eu não vou querer Eu não me sinto derrotado Por você ter me deixado Sem amor na solidão Você não presta Você não presta É tão sem tonto Seu amor é vagabundo Sem você é bom demais O teu sorriso é falsidade O teu olhar só tem maldade Só agora percebi A gente vive aprendendo A gente vive aprendendo E na vida conhecendo Gente ruim que tem você Eu posso viver sem você Eu posso viver sem você Nem que você venha coberta de ouro Eu não vou querer Eu posso viver sem você Eu posso viver sem você Nem que você venha coberta de ouro Eu não vou querer Eu posso viver sem você Nem que você venha coberta de ouro Eu não vou querer Eu posso viver sem você Eu posso viver sem você Nem que você venha coberta de ouro Eu não vou querer É o fenômeno de Mandecapuru Que tá chegando Oi minha gente Sai da frente que lá vai ela Banda Amazonas de Mandecap E final de semana Festa do interior Eu conheci um gringo Loiro louco querendo beber Logo eu me enrolei A minha língua com a tele Ai que gringo menino lindo Eu não consigo esquecer E sob o brilho da lua Na beira da praia Vem, vem E nós fizemos amor I love o beiradão Você me falou Oh, oh E sob o brilho da lua Na beira da praia E nós fizemos amor I love o beiradão Você me falou Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vem, vem Ai, ai, me crazy for you Oh, oh, oh Oh, oh Ai, ai, me crazy for you Pra cima Puxa o solinho aí Simbora, Bruno Grana Alô Daí o mesquita Meu nome de portal do beiradão Ai, love o beiradão Simbora, simbora E final de semana Festa do interior Eu conheci o gringo Loiro louco Querendo beber Quando eu enrolei A minha língua Com a dele Ai, que gringo Menino lindo Eu não consigo te esquecer E sob o brilho da lua Na beira da praia E nós fizemos amor I love o beiradão Você me falou Oh, oh E sob o brilho da lua Na beira da praia Adaiu E nós fizemos amor I love o beiradão Você me falou Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh I, ai, me crazy for you E oh, oh, oh Ai, ai, me crazy for you Pra cima Banga Amazonas de Manacá No ciúme e no compasso Ai, love o beiradão Alô, Adaiu Ai, papai Olha o Amazonas Sucesso Esse passinho é novo Esse passinho é da ora Esse passinho é novo Esse passinho é da ora Vou convocar geral Pra flexionar o boga Vou convocar geral Pra flexionar o boga Prepara os amigos Que vai começar agora Prepara os amigos Que vai começar agora Flexion no boga E flexion no boga Reflexo no boga, contrai e rebola Reflexo no boga, reflexo no boga Reflexo no boga, contrai e rebola Como é que é? Olha a pisadinha! Queimou no queim! Esse passinho é novo, esse passinho é da hora Vou convocar geral pra flexionar o boga Prepara os amigos que vai começar agora Reflexo no boga, inflexo no boga Contrai e rebola Reflexo no boga, inflexo no boga Flexo na brunha vai, naquele jeito Olha que flexo no boga, flexo no boga Flexo no boga, ela contrai e rebola Reflexo no boga, flexo no boga Flexo no boga, contrai e rebola Olha o Amazonas chegando aí, meu irmão Sai da frente que não vai nós, hein? O nome dele é Bruno Grando Moral, hein? Olha o Amazonas A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá me deixando claro E dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais Você de mim não sai mais, mais É o barco da frente e doce pra trás Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não vou contar de pagar O escuro do meu quarto tá me deixando claro E dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais Você de mim não sai mais, mais É um bar pra prende e dois pra trás E nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo E volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Eita, desse jeito eu beijo demais, hein? Olha a pisadinha do Amazonas, meu irmão Ai, papai, olha o Amazonas E bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita e que deu seu valor Com a gente não tem besteira, pode chamar na pressão Se quer porra de verdade, aumente o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita e que deu seu valor Com a gente não tem besteira, pode chamar na pressão Se quer porra de verdade, aumente o som do paredão A galera do interior é foda Vambora, toma uma, vambora, bebê, bora, galera do interior É foda, respeita, bebê, que pra curtir não tem hora Galera do interior, é foda Vambora, toma uma, vambora, bebê, bora, galera do interior É foda, respeita, bebê, que pra curtir não tem hora Olha o Amazon Sai da frente que lá vai dó de novo, filha E bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior, terra de gente bonita E que tem seu valor, com a gente não tem besteira Pode chamar na pressão Se quer forra de verdade, aumenta o som do paridão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior, terra de gente bonita E que tem seu valor, com a gente não tem besteira Pode chamar na pressão Forra de verdade, aumenta o som do paridão A galera do interior, é foda Vambora, toma uma, vambora, bebê, bora, galera do interior É foda, respeita, bebê, que pra gente não tem hora Galera do interior, é foda Vambora, toma uma, vambora, bebê, bora, galera do interior É foda, respeita, bebê, que pra curtir não tem hora O garotão chegou Olha o Amazon Só quem rejeitou o amor É que nunca soube amar O meu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida De leve e sem muita aventura Agora você quer voltar Acho difícil convencer me mudar Em combate onde ouro Eu beijo sua boca, volto pra você Em que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer Em combate onde ouro Eu beijo sua boca, volto pra você Em que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer Você sabe por que Alô, Rogério Félix, meu parceiro Só quem nunca teve amor É que nunca soube amar O meu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida E resolveu viver a vida Todo mundo Não vou te querer Não vou te querer Você sabe por que Olha o garotão Olha o garotão Banda Amazônia já viva Olha o Amazônia Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem de ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem de ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem de ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem de ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porró beijando Vem dançar porró beijando Vem dançar porró beijando É, tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho Ninguém vai me ouvir Se você me permitir Fazer essa loucura Na sua cama Antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar Vezinho deixa a TV ligada Que é pra desfaçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E ninguém vai se confiar Se a porta bater E o cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi peтер E que não é nada de mais Amor gostoso É escondido Dos seus pais Se a porta bater E o cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pe répondre Que Deus não é nada de mais Amor gostoso É escondido Dos seus pais Ai 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 Amor gostoso É escondido Dos seus pais Ai ai Amor gostoso É escondido Dos seus pais É, tem gente aí, mas eu entro descalço de filhinho, ninguém vai me ouvir Se você me permite fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar o vizinho, deixar a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se enfocar, não vai pra lá, não vem pagar a cama, vai balançar E ninguém vai se confiar Se a porta bater e o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo e que não é nada demais, amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater e o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo e que não é nada demais, amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 o amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 o amor gostoso é escondido dos seus pais Amor gostoso está escondido A pesadinha mais gostosa do norte do país É a Amazônia de Manacá O tempo nunca fez eu te esquecer Não apagar as marcas desse amor E ainda sinto o sabor do teu beijo em minha boca E ainda sinto a tua mão acariciando a minha pele E eu não quero seguir assim Estando com ele pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo contigo na cabeça Chamando teu nome E eu não quero seguir assim Estando com ele pensando em ti Que todos que loucos somos nós dois Estando com o outro e nos amando Que todos que loucos somos nós dois Estando com o outro e nos amando Que todos que loucos somos nós dois Estando com o outro e nos amando Estando com o outro e nos amando Estando com o outro e nos amando Tanto um beijo em minha boca Ainda sendo a tua mão Acaricendo a minha pele E eu não quero seguir assim Estando com ele pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo contigo na cabeça Chamando teu nome E eu não quero seguir assim Estando com ele pensando em ti Que todos, que loucos, somos nós dois Estando com o outro e nos amando Que todos, que loucos, somos nós dois Estando com o outro e nos amando Que todos, que loucos, somos nós dois Estando com o outro e nos amando Que todos, que loucos, somos nós dois Estando com o outro e nos amando Arreta aí, vai! Eita, menino! Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, um bocadão bem animado Música Música